A gente vai agora novamente lá para o Teatro Esquiva Zapa com a Andrea Teixeira, porque o teatro reabriu hoje com uma programação toda especial. Andrea, o que é que tu traz de novidade para mim daí? Olha, Rafaela, daqui a pouquinho a gente tem aí a reinauguração desse espaço que passou aí por essa reforma, por essa ampliação e modernização. Enquanto isso não acontece, a gente tem aqui o público esperando esse momento, que está ansioso para entrar no novo espaço do Teatro Margarida Esquiva Zapa. E a gente também tem diversas autoridades que estão aqui aguardando esse momento. Daqui a pouquinho o governador Helder Barbalho estará aqui conosco para fazer oficialmente a reabertura do espaço. Enquanto isso, todo mundo aqui está na expectativa para entrar nesse espaço totalmente reestruturado, modernizado estruturalmente, novos equipamentos, novos lugares, mais acessível para toda a população. E a gente segue aqui com toda a programação, mostrando para você aí que acompanha pela TV, pelo aplicativo e pelo Portal Cultura. Ao longo dessa programação, nós traremos para vocês flashes com convidados especiais que estarão fazendo parte aí dessa homenagem ao cantor e compositor paraense Nilson Chaves, que é o grande homenageado com o show Dança de Tudo, direto aí do novo palco do Teatro Margarida Esquiva Zapa. E a gente segue aqui mostrando para vocês toda essa programação. Esse teatro, ele tem 36 anos de existência e faz uma homenagem a uma paraense, a Margarida Esquiva Zapa, que foi muito importante para a nossa cultura. Ela que foi cantora, foi professora e estudou aí no Carlos Gomes. E, claro, esse teatro leva o nome dessa paraense, que foi muito importante para toda a cultura de todo o estado. E é claro que a gente vai mostrar todos os detalhes dessa reabertura do Teatro Margarida Esquiva Zapa. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Andréia. Bom trabalho para toda a equipe da TV, app e Portal Cultura, que vão estar transmitindo detalhes dessa reabertura, dessa reinauguração do Teatro Margarida Esquiva Zapa. A edição de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Bom final de semana. Tchau, tchau.